Olá pra você ligado aqui no EBC na Rede, o Supremo Tribunal Federal retoma hoje o julgamento sobre a constitucionalidade da prisão em segunda instância e a expectativa é que o julgamento seja finalizado ainda nesta quinta-feira. O Ministério da Justiça, junto com o Banco Central e também a Acnur, que é a agência da ONU para refugiados, lançam hoje uma cartilha com informações financeiras para migrantes e refugiados. Essa cartilha vai explicar como abrir uma conta bancária, por exemplo, também realizar operações de câmbio, enviar e receber recursos do exterior e contratar operações de crédito. Na Amazônia, pesquisadores alertam sobre a ameaça de extinção das ariranhas, principalmente no período de seca, quando o nível da água dos rios baixa drasticamente. E aqui em Brasília, depois do governo local anunciar a criação do Museu da Bíblia, na região tombada da capital federal, o colegiado de entidades distritais de arquitetura e urbanismo aqui do Distrito Federal soltou uma nota contestando essa decisão. E no Rio de Janeiro, a gente acompanha um leilão para permitir a exploração e produção de petróleo e gás na camada do pré-sal. Tem mais informação por aqui? Fique ligado com a gente na Rádio Nacional, Agência Brasil, TV Brasil e também nas nossas redes sociais. Tchau!